Salve, salve meus amigos, o vídeo cortou aí, tinha que fazer outro, um abração a cada um de vocês, Jesus abençoe cada um, cortando a seda aqui do papagaio que eu vou fazer com a linha, né, muita gente já sabe, mas é bom mostrar que nem todos sabem, né, vou cortar com a linha branca mesmo, papagaio taquara de bambu, né, que eu mesmo faço, eu não compro bambu, não compro taquara, só compro a fibra mesmo, né, que o bambu eu gosto de fazer do meu jeito, eu não sou me enxergado nesse bambu que vende não, porque vem com defeito demais, e o bambu que você pega, o bambu madurinho bacana, você faz o taquara do jeito que você quer, fica do seu jeito, né, vamos lá, a linha branca mesmo, se for com cerol ou ocileno, corta melhor ainda, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha que maravilha aí, celular não ajuda não, gente, mas na hora dessa a gente compra uma câmera aí, passa a fazer uns vídeos de melhor qualidade, né, com orientação dos amigos aí, tem amigo aí que me orientou a aperfeiçoar minha roda, a fazer um equipamento bacana, mesmo fazendo a linha só pra mim, porque eu não vendo linha, sempre falo isso, ele me deu um conselho, ele falou assim, ó, faz o equipamento, você já tem tudo aí, tem motor, tem tudo, tem a calha, né, tem ferramentas, eu tenho tudo aqui, eu falei, não, faz aí, eu mesmo vou fazer, porque eu tava produzindo ali manualmente, só com a roda e o submarino mesmo, e não tava, tá desanimado de fazer meu negócio, mas com isso que ele falou, eu vou fazer, olha lá, gente, maravilha, a linha branca, mas só que se for ocileno, olha que perfeição, melhor que a tesoura, olha aí, melhor que a tesoura, tesoura fica, dele fica muito picote, fica muito pedaço de linha, uma confusão danada, é importante, ó, cortando a seda com linha, isso aí é importante, mas tanta dica, né, tanta dica, eu faço papagaio, gente, quantos anos, a maioria dos meus amigos aí do canal aí, ó, a maioria, né, não são todos não, que eu tenho amigos aí que são bem maduros, igual eu mesmo, né, eu já tenho 40 anos, mas eu tenho amigos aí, que são jovens, são crianças, podem ser meus filhos aí na idade, né, então eles ensinam pra gente, mas também tem muito a aprender, viu, vou postar o vídeo fazendo o cerol das antigas, mas é cerol, não é coisa qualquer, não é água de batata, não, corta a chilena, viu, não ilude aí que cerol não corta a chilena, não, que eu corto até muito aqui, apesar que agora eu vou passar a usar mais a chilena mesmo, e eu faço, eu também tenho prazer, não é que eu não queira comprar, né, que eu sei que tem linha de qualidade aí, no canal aí tem muito amigo que fabrica linha, eu vejo a qualidade e o maquinário caprichado, né, mas acontece que não existe prazer maior, não sei se os irmãos concordam aí, meus amigos, presta atenção, que prazer maior vai ter, você cortar com a linha que eu vender pra você, ou uma linha que você fizer, você saber que você cortou 3 pipas com a linha que você fez, ou cortar 10 com a linha que eu fiz, aí que tá, agora quanto ao cerol e a chilena, tem muita gente que fala aí, todo mundo fala o que quer, né, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, aí ó, cortei mais um, viu gente, ó, tranquilo, o corte tá aqui tranquilo, ó, bonito, perfeito, ó, cortado com a linha, aqui ó, com a linha branca, linha branca, ó, então é o seguinte, eu quero falar o seguinte, não se iludam que o cerol não corta a linha chilena, ou que corta pouco, porque corta é muito, faz um cerol fininho, cola boa, um vidro de qualidade, não é com qualquer vidro que você faça cerol não, o dia que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso, o que que acontece, papagaio pesado, aqui a gente fala é papagaio, não é raio nem peixinho não, é por causa da região, né, Minas Gerais, Belo Horizonte, então o que que acontece, papagaio pesado, grande, você chega ali ó, tá com a área mais grossa, papagaio tá no peso que marca o dedo da gente, cerol tá fino, o cara tá com a linha chilena maravilhosa, um papagaio leve, uma pipa levinha, ainda que seja pesado o papagaio dele, mais do que o meu, eu entro sempre com mais linha, aqui a gente topa com muita linha, aqui em Minas a gente não topa aí na altura de uma casa, altura de dois, dois postes de altura, vamos dar esse exemplo aqui, não, aqui é muito difícil, às vezes não deixa nem você plumar, porque o cara já tá com mais linha que você, quando você tá plumando, ele já arrasta, se você não conseguir plumar, ele pega a sua barbela e te corta, independente da linha que você tiver, você vai perder, você vai perder, porque ele não vai ter como você dar puxão, como você vai dar puxão se ele pegou lá na sua barbela, você vai puxar com o que? Sua linha vai correr onde? Não tem condição nenhuma, né, então aqui é o seguinte, o método nosso aqui é esse, dá mais linha do que o oponente, dá mais linha do que seu adversário, entra, pega cruzado, na barbela, quando dá, tem vezes que o cara disputa, ele tá com lá com 3 mil metros de linha na lata lá, ele não vai dar os 3 mil metros, porque tem gente que vai cortar ele na mão, porque aqui o pessoal é esperto, eu já perdi muito para pagar assim, o cara tá em cima, eu falo assim, pô, esse cara não vai entrar aqui não, eu vou dar linha e vou lá naquela, e o cara tá paradinho, quase uma hora que o cara tá parado, parece que ele tá até morto, mas quando você dá linha, gente, é que você não acredita quando aquilo vem descendo assim, vai te pegar na mão, e não dá tempo de você puxar, faz raiva demais, mas no final você acaba rindo, porque a diversão é essa, né, então, você tá com a melhor linha chilena, fabricada aí com meus amigos aí, como Bin Laden e outras pessoas aí que fazem linha de qualidade, tem linha bacana aí, mas infelizmente, o cara não sabe usar linha, o que que acontece? Ele deixa o cara pegar um cabresto ali na barbela, um papagaio, tanto descarregando, soltando linha, como no puxão, ele vai perder, com a linha de qualidade, né, às vezes o cerol é ruim, é a forma que pega, é mais importante que a qualidade da linha, aí alguém vai raciocinar, vai falar assim, não, eu não concordo, então, um dia que você perdeu um papagaio com a linha de qualidade, ou uma pipa, com a linha de qualidade, olha porque você perdeu, um abração, gente, com Deus aí, daqui a pouco eu posto o papagaio pronto, Jesus abençoe cada um de vocês, não esquece de Jesus não, porque ele nunca esquece de vocês, hein, tamo junto, abração meus queridos!